E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. A frente fria que eu mostrei ontem lá no sul do país sai para o Oceano Atlântico, conforme a gente previa, e vai interferir no final de semana sobre todo o litoral paulista. Já hoje à tarde, já no extremo sul, entre São Paulo e Paraná, algumas chuvas e os temporais virão isoladamente com maior facilidade durante a tarde. E hoje, por todo o estado de São Paulo, porque tem áreas de instabilidade também já provocando chuva no norte do estado, na divisa de Minas Gerais. Situação, portanto, muito complicada no fim de semana. Não será aquele final de semana maravilhoso que a gente teve com períodos e períodos de sol, mas terá algum aproveitamento nos períodos em que o tempo melhorar. As instabilidades mais fortes entre a tarde e a noite, com acumulados significativos de chuva em alguns momentos, tanto no sábado quanto no domingo. Já hoje podem acontecer em alguns pontos. Um abraço a todos!